As manifestações sociais que por acaso decorrerem em quebra-quebra, se transformarem em algum tipo de agressão ou até assassinato, como foi o caso do jornalista Santiago, essas serão tratadas dentro da legislação própria. E nós vamos correr também com o texto de vandalismo aqui no Senado. Eu sou relator na CCJ, nós vamos trabalhar rapidamente o projeto do senador Armando Monteiro no sentido de também ter um texto que combata o vandalismo. Quero dizer que eu discordo, por exemplo, de ter que avisar com 48 horas qualquer manifestação pública. Manifestação pública deve ser avisada com 24 horas. Não tem que se criar nenhum tipo de controle das manifestações públicas. A lei não prevê isso. A lei vai proiver a atuação como consequência da manifestação se houver crime. Se houver crime contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, se houver agressões, se houver assassinato, isso será previsto na lei de vandalismo também.